Hoje dia 18 de outubro é dia dos médicos, parabéns a todos esses grandes profissionais que tem por missão salvar vidas. E por falar em médicos, já está aqui conosco o Dr. Jarbas Macedo, ele que é presidente da Associação Médica de Rio Verde. E somente Dr. Jarbas, parabéns pelo seu dia, boa tarde. Boa tarde Christian, boa tarde a todos os telespectadores da TV Sucesso no Sudoeste Goiânia. Dr. Jarbas, qual a importância da Associação Médica em prol dos médicos e o que a sociedade ganha com isso? Bom, a Associação Médica tem como função primordial promover a união da classe médica e com isso reverter todo esse benefício do atendimento, do diagnóstico do médico para com a população. Nós fazemos ações educativas, fazemos campanhas de doação de órgãos e inclusive um próximo dos nossos é estimular a doação de córneas e tem todo um projeto educacional visando a melhoria da saúde da população como um todo. E a Associação Médica, os médicos têm participado, têm contribuído a respeito desses transplantes. Já tem data para poder estar ocorrendo e ajudando tantas pessoas que necessitam dos transplantes? Então, na verdade a Associação Médica está pleiteando o apoio do poder público e também o apoio da sociedade civil através de campanhas de doação de órgãos. Nós não temos uma data definida, mas eu tenho a impressão que ano que vem nós vamos começar a trabalhar a ideia do transplante de córnea e com certeza a população vai aderir a essa ideia, uma vez que todo esse processo é viabilizado pelo SUS. Nós tivemos as manifestações desse ano, doutor, no meio do ano, milhares de pessoas saíram pelas ruas reivindicando vários interesses, principalmente na área da saúde. A saúde no país é extremamente precária. Esta semana nós tivemos aí vários prefeitos goianos que foram presos porque estavam desviando o dinheiro da saúde. E eu pergunto para o senhor, o problema hoje da saúde pública no país, falta gestão ou falta competência dos médicos? O principal problema, todos nós sabemos que além de faltar gestão, falta administração da saúde pública como um todo, independente de qual tipo de governo, estadual, municipal, federal, além da falta de gestão, nós temos a falta de investimento. Ou seja, a quantidade de dinheiro que chega, não chega da forma adequada, quando não é desviada, e quando chega não contempla todas as necessidades do SUS, seja de hospital, posto de saúde ou até mesmo remédios. A presidenta Dilma Rousseff teve uma medida trazendo novos médicos para o país, médicos vindo de fora. Como é que o senhor analisa essa medida e principalmente essa semana que ela aprovou que vai ser o próprio Ministério da Saúde que vai dar a certificação para esses médicos atuarem aqui em nosso país? Bom, Crescio, o Ministério da Saúde, na verdade, ele não tem critério nem competência técnica para fazer a avaliação dos médicos cubanos que estão adentrando, uma vez que não é um órgão específico para fiscalizar a ação do médico. Os conselhos regionais de medicina é que tem o conhecimento e todos os critérios para fiscalizar e para registrar a atuação de cada médico. Então, o Ministério da Saúde, na sua opinião, não está preparado para poder estar avaliando os médicos que vêm de fora para atuar aqui em nosso país? Não está preparado e está assumindo uma função que não é competência deles. Doutor, hoje nós temos aqui em Rio Verde a necessidade da criação de uma nova unidade de pronto-atendimento. Em Jatay já está sendo construída essa UPA, também há necessidade de atender em Santa Helena, Quirinópolis, falando aqui da nossa região, Jaraguá e outros municípios. Como é que o senhor analisa os investimentos na área da saúde dos últimos anos? Tem sido de acordo? Os governos têm agido correto? Ou precisa rever a respeito dos investimentos tão importantes? Porque dói o nosso coração saber que ainda existem pessoas que madrugam 5 horas da manhã esperando o atendimento médico. Infelizmente, Cristian, o investimento na saúde pública por parte de todas as esferas do governo ainda é muito insuficiente. O que é construído de hospitais, postos de saúde é muito pouco em função do aumento da população. Ou seja, a população aumenta muito mais do que o governo investe no SUS. Doutor Jarbas, agradecer a sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico. O senhor é um grande profissional, oftalmologista, tem feito um exímio trabalho da Associação Médica aqui de nosso município, que hoje é um exemplo para todo o estado de Goiás. Eu agradeço o espaço à Associação Médica. Está aí as palavras do doutor Jarbas Macedo. Um grande abraço a todos os médicos. É o doutor Macedo, que é pai do doutor Jarbas, esse grande profissional ginecologista. A todos os médicos, parabéns pelo seu dia. Sem dúvida, uma grande missão, que é salvar vidas. O nosso reconhecimento e, claro, votos de muito sucesso em sua profissão.